Cruzeiro e Corinthians vão disputar amanhã o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Duas camisas pesadas que pela primeira vez se encontram na final da Copa do Brasil. Esse é um jogo difícil, a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga os resultados, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. E a equipe do Corinthians é uma equipe de qualidade, equipe que tem força, equipe de jogadores conscientes. Será uma espécie de tiratema entre os dois campeões nacionais do ano passado. O Corinthians faturou o Brasileirão e o Cruzeiro comemorou a Copa do Brasil. Os elencos vencedores passaram por algumas mudanças. Do Corinthians saíram jogadores como Jô e Rodriguinho, além do treinador Fábio Carilli. Jair Ventura assumiu a equipe há um mês. No Cruzeiro, o Mano Menezes está há dois anos e três meses no cargo. Ele não perdeu nenhum titular do ano passado e ainda ganhou o reforço do zagueiro Dedé, que se recuperou de lesão no joelho e tem sido um dos destaques do time. A final vai começar aqui no Mineirão, que deve receber amanhã 60 mil pessoas. Para conseguir uma vantagem importante no jogo que vai fazer em casa, o Cruzeiro precisa quebrar duas escritas dessa edição da Copa do Brasil. Vencer a primeira aqui nesse estádio e derrotar o Corinthians, que até agora está invicto. O Timão quer o quarto título. O Cruzeiro, o atual campeão, pode se tornar o primeiro clube a conquistar a Copa do Brasil seis vezes. Para onde quer que vá essa taça, ela vai estar em boas mãos. Na preparação física, então nessa fase, podem aparecer em breve. Quiesa no peito, chute no canto. Gol! É do Botafogo, Luiz Fernando. Chutando de primeira. Chutando bonito no canto de Fernando Miguel. O Botafogo sai da frente. Quiesa no peito. Luiz Fernando de primeira no cantinho. E são com o Maranhão, cruzamento para o Maxi Domingo, bateu para o gol. Gol! É do Vasco! Maxi Lopes! Sempre Maxi Lopes! O Vasco empata o jogo. O Argentino chuta e a bola desvia. A bola curtinha, tentativa do Mike. O árbitro marca a penalti. Um minuto, doze segundos do primeiro tempo. Arbitragem pega um pênalti em cima do Mike. Travante, partiu Hugo. Pé direito na bola. Correu, bateu. Gol! Gol! Gol do Paysandu! Hugo Almeida! Pé direito na bola. Bola fechadinha para o Renan cortar. Tem a sobra do Rafael de pé direito! Gol! Gol do CRB! A pancada de pé direito! Tupo se...